Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofacil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site matematicamutofacil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho Tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular Para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site o matematicamutofacil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental Completinha, para que você possa estudar Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal Youtube No portal Youtube, dentro do nosso canal O canal Professor Luiz Fernando Reis Se você puder dar um like Nas nossas videoaulas Se você puder se inscrever em nosso canal Se você puder continuar visualizando Nossas videoaulas Eu só posso te agradecer e agradecer muito Está certo gente, vamos trabalhar então Vamos fazer mais uma videoaula Resolvendo certamente uma questão de concurso Um reforço de conteúdo Gente, é isso aí Conto com vocês, espero o apoio de vocês O carinho de vocês E é isso aí gente Não deixe de visitar o nosso site o matematicamutofacil.com E vamos então para a nossa próxima videoaula Retornando com nossas resoluções de questões Vamos fazer o mesmo sistema Que fizemos na videoaula anterior Quer dizer, nós estamos fazendo reforço de conteúdo O assunto é álgebra E o conteúdo é sistemas do primeiro grau São questões bastante simples O que nós estamos fazendo na verdade É uma grande recordação Lá da base Bom gente, diz assim a questão Resolver o sistema 5x menos 3y igual a 2 E a outra equação 10x mais y igual a 18 Vamos resolver agora por adição Vamos fazer isso Olha o que eu vou fazer gente A intenção da adição é sempre você igualar Os coeficientes de uma mesma incógnita Por exemplo Eu tenho aqui 5x na primeira equação Tenho 10x na segunda Olha o que acontece Quando eu multiplico a primeira equação por 2 Vamos fazer isso Vou multiplicar por 2 Tá bom gente? Ficaria assim 5x vezes 2, 10x Menos 3y vezes 2 Menos 6y 2 vezes 2, 4 O que eu consegui agora? Olha só Eu encontrei uma equação equivalente à primeira Ou seja, não alterei nada Só que agora O coeficiente de x em ambas as equações é o mesmo Perfeito? E com isso, olha o que eu vou fazer aqui O que acontece se eu diminuir as equações? Vamos fazer isso Olha só 10x menos 10x Vamos continuar Menos 6x Eu estou diminuindo Menos y é igual a 4 Menos Perfeito gente? 4 menos 18 Eu estou diminuindo as equações Tá certo? Olha o que acontece 10x menos 10x E essa é a minha intenção É desaparecer com x 10x menos x Isso dá 0 Menos 6y Menos y Isso dá menos 7y Levei esse Cadê ele? Ah, está 4 menos 1 Não levei nada Já está tudo pronto Menos 7y É igual a menos 14 4 menos 18 Dá menos 14 Perfeito gente? Quem é o meu y? y é igual a menos 14 sobre menos 7 Perceberam que eu não multiplico menos 1? Eu não preciso dessa coisa de menos 1 gente Tá? Eu posso trabalhar direto Menos 14 sobre menos 7 E agora sim Menos com menos dá quanto? Dá mais 14 por 7 Dá 2 Y é igual a 2 Já encontrei uma das equações Não é isso? Uma das equações? Não Uma das incógnitas A incógnita é y Vou partir agora para calcular a próxima incógnita que é o x Perfeito? Vamos substituir em uma das equações Qualquer uma delas Me parece a mais interessante a segunda Tá bom? 10x mais y é igual a 18 Eu sei isso, né? E acabei de descobrir que o y é 2 Então fica fácil 10x mais y que é 2 10x mais 2 é igual a 16 Leve esse 2 para o segundo membro Vai ficar assim, ó 10x é igual a 18 menos 2 que dá 16 10x é igual a 16 Quem será o x então? 16 sobre 10 Tá bom? Vamos simplificar ambos por 2 Essa equação, essa fração, né? É redutível 16 por 2 dá 8 10 por 2 dá 5 8 quintos é o valor de x Já havia calculado y igual a 2 Acabei de encontrar x igual a 8 quintos Qual é a nossa solução? x é igual a 8 quintos E y é igual a 2 Acabei de resolver o nosso sistema Já tínhamos visto na vídeo anterior, né? Só que na vídeo anterior Nós tínhamos feito por substituição E agora estamos fazendo por adição Perfeito, gente? Mais uma questão resolvida Uma questão simples O importante disso tudo é o quê? É que nós estamos recordando lá de baixo Da base E aí pegamos esse assunto importante Que é sistema do primeiro grau E estamos resolvendo Fizemos o primeiro por substituição Estamos fazendo o segundo Acabamos de resolver o segundo Por adição E faremos na próxima vídeo-aula Ainda por adição Só que aí usando a adição De uma outra forma Uma forma diferente Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis Obrigado pelo carinho Pela atenção Não deixem de se inscrever Em nosso canal Matemática Muito fácil É isso aí Até a nossa próxima vídeo-aula E aí Tchau Tchau